MÚSICA Mas você trocaria esses gols para que o Fluminense fosse saísse naquela noite campeão? Trocaria, sem dúvida nenhuma. Trocaria e deixo claro que espero que o Arias, o Cano, o Ganso façam 3 gols e a gente seja campeão dessa vez. Eu trocaria os 3 gols pelo time. Eu confesso para você que eu estou bem ansioso, não vou entrar em campo, não vou estar com os jogadores, mas eu como tricolor, assim, todo dia tenho um comentário, todo dia tenho uma conversa, porque o que a gente passou em 2008 não tem como a gente esquecer. Ainda mais agora, de novo, tendo a chance de jogar no Maracanã com a torcida, apoiando. Então, assim, até às vezes para dormir, ficar pensando, não pode escapar, não pode escapar. E tomara que não escape, tomara que fique com a gente dessa vez. Sim, com certeza, para mim e para minha família. Minha família é tricolor. Minha esposa está bem ansiosa, meus filhos estão ansiosos para ir no estádio, para ver o jogo, porque ainda não viram o Fluminense ser campeão. A gente não conseguiu ir na final do Carioca. Então, essa é uma grande chance, a gente vai estar no Maracanã. Então, assim, depois de muito tempo, o que eles não viram em 2008, a festa que foi, eles vão ver agora e quem sabe dessa vez a gente poder comemorar junto esse título que eu não esperava. Eu boto uma pequena vantagem para o Fluminense, porque está jogando em casa, está jogando dentro do Maracanã. Mas o Boca já provou dentro da competição, que é um jogo amarrado, segura o jogo, trava o jogo, classificou todos aí nos pênaltis. Então, não vai ser um jogo fácil. Agora volta tudo isso, né, na final do Maracanã, então todo mundo direto mandando mensagem. Não, agora vai ter que ser, essa maldição vai sair. Eu, para mim, eu te confesso, eu fico bem emocionado, mexe muito comigo, porque a gente ficou um passo a ser campeão. Independente dos três gols, a gente ficou por isso para ser campeão, um detalhezinho muito pequeno. Então, por isso que eu torço. Eu torço para o Fluminense, porque eu sei o que o Fluminense passou, eu sei o quanto o Fluminense foi zoado pelos torcedores rivais. Então, essa é a nossa chance, não de provar nada. O Fluminense não precisa provar nada da grandeza do clube. É só fazer o que vem fazendo na competição, nas outras competições, vem jogando da mesma forma que vem jogando. Eu acho que não tem como escapar, mas é uma coisa que vem mexendo muito comigo, vem mexendo. Depois que o Fluminense passou para o final, vem mexendo, vem uma coisa que, sabe, você fala, arrepia, porque começam a vir as imagens de 2008. Então, eu queria muito estar jogando, eu queria muito estar dentro com eles ali para sentir tudo isso de novo. Mas eu vou estar na que bancada, e isso para mim já vai valer muito. Tomara que o Fluminense faça três esse jogo aí também, só que a gente seja campeão. Mas eu fico feliz, porque hoje meus filhos não estavam comigo na época, hoje eu posso mostrar. Então, eu mostro para eles a placa que eu ganhei do Guinness. Eles hoje estão acompanhando mais, entendem mais, eles falam isso com os amigos, estão vendo isso toda hora. Então, hoje eles sabem que o único recordista é o pai deles, isso me deixa orgulhoso. O que você acha que teria mudado na tua carreira, caso aquele jogo tivesse terminado de outra maneira? O que você acha que teria acontecido? Cara, primeiro eu acho que teria uma estátua do Fluminense na Marlos Dias. Eu acho que teria uma estátua lá. Termina o jogo no Maracanã, o Fluminense é campeão. Você já pensou nesse momento? Eu acho que vai ser uma choradeira. Vai ser uma choradeira tremenda, porque, como eu falei, eu estou bem ansioso, minha esposa também está bem ansiosa. A minha filha está bem nervosa. Então, eu acho que vai ser, eu não sei a minha reação, eu sei que a gente vai, pelo menos nós quatro juntos, a gente vai se abraçar, comemorar e eu tenho certeza que vai ser aquele alívio, sabe? Resumidamente, esse título te tira um peso das costas. Tira. Acho que não só meu, mas acho que de todo o tricolor. De todo o tricolor. De todo mundo que gosta do Fluminense, de todo mundo que tem o carinho pelo clube. Eu acho que o torcedor sabe o quanto essa competição é importante para a gente. Então, dia 4, se Deus quiser, a gente vai levantar essa taça e tirar esse peso dos minutos, porque a gente merecia também. Abenção, João de Deus, abençoa nós. Mas é bom, na hora no estádio lá eu vou estar junto. Eu vou estar junto com todo mundo, louco da cabeça, com o Felipe Melo e vamos junto. Eu vou estar junto com o Felipe Melo e vamos junto com o Felipe Melo e vamos junto com o Felipe Melo.